Oi gente, e aí? Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E eu tô tentando falar baixo aqui porque a cria tá dormindo, né? E pra aproveitar também e aqui falar um pouco pra vocês sobre aquele kit de progressiva que eu comprei e testei neste vídeo. Tá certo? Então, se você não por aqui, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, compartilha com os amigos e suas amigas e rumo a 350 inscritos. Porque é progressiva, mas vou dizer pra vocês que essa progressiva de hoje também é muito top. Certo? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Tô com a nossa aqui na mão. Então, vamos lá. Este aqui é o shampoo anti-resíduo, tá? Aqui não tem nome... Aqui do lado tem o nome Lisoplastia. Tá bom? Ela é uso profissional, sem sal, limpeza suave e hidratante. Tá? Ela é 4D, como vocês estão vendo aqui. Ácidos orgânicos, bioqueratina e colágeno é o que contém nela. E vocês já sabem como é que se utiliza o shampoo, né? Lava duas vezes pra ficar bem limpinho o couro cabeludo, certo? E aqui é o passo 2, que também tem o nome Lisoplastia aqui de lado. Nele, na fórmula, tem filtro solar, tá aqui escrito. Filtro solar, uso profissional. Sem formal, tá aqui escrito também. Aqui. Sem formal. Também contém ácidos orgânicos, bioqueratina, colágeno, liso, saudável, mais resistência, mais brilhante, mais leveza. 4D, tá? E a raiz, vocês conseguem ver que a minha raiz tá bem baixinha, ó. É porque eu não dei a chapinha direito, minha gente. Só fiz passar por cima. Mas eu confesso pra vocês que vocês veem o resultado dessa progressiva antes de você fazer o processo de secagem, né? Que é o processo de escova. Cara, fica muito top. Muito lindo. Assim que a gente... Eu vou explicar pra vocês como foi que a gente fez. Colocamos... Lavamos o cabelo duas vezes com o shampoo. Secamos com o secador. Aplicamos o produto e deixamos agir por uma hora. Nesse tempo, né? Aí você vai fazer alguma coisa e tal. Ele vai ficar descansando. Depois de uma hora, a gente vai fazer escova. E depois vai fazer o processo de chapinha. Tá? Depois daí, espere esfriar naturalmente. Então, vocês podem ir pra frente de um ventilador. Tanto faz. E aí, nisso, quando estiver bem frio mesmo, o couro cabeludo... Você vai lá. Retira todo o excesso, né? Do produto. Ou se você quiser fazer como a gente fez nessa vez. Lavar o cabelo com um shampoo que não seja daquele que tire muito resíduos do cabelo. Que seja mais hidratante. Então, beleza, né? Porque o tempo vai passar o produto. Se você for usar um shampoo de limpeza profunda, né? Já vai diminuir a quantidade de tempo que a química vai ficar no seu cabelo. Certo? Então, eu usei um shampoo hidratante no cabelo. Depois fiz uma hidratação de três minutos. Passei o condicionador. E aí, depois a gente foi lá. Fez a escova de novo. E o processo de chapinha eu não fiz direito. Tá? Eu só fiz só passar por cima. E aqui, nas pontas. Tá bom? Mas depois, quando eu for lavar o meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a raiz. Tá? Porque o comprimento, vocês já sabem que eu tenho progressiva já. Porque eu sempre vou mostrando aqui pra vocês. O comprimento já é na progressiva. Então, o que a gente vai focar quando eu for lavar o cabelo vai ser a raiz. Certo? Então, é basicamente isso. Como a gente fez o processo. É, aqui, ele também tá dizendo assim, que tem duas formas de você usar essa progressiva. Ó, vou dizer. Lavar o cabelo duas vezes, né? Com o shampoo anti-resíduo, que é o passo um. Da raiz às pontas. Massagear suavemente e, em seguida, encher água e bem. Secar totalmente o cabelo com o auxílio do secador. Dividir em quatro partes. E aplicar a escova orgânica. Passo dois, respeitando um centímetro da raiz. Espalhar bem o produto com o auxílio de um pente. Deixar o produto agir por 60 minutos. E depois, lavar e retirar somente o excesso. E secar totalmente. E para melhor resultado, escovar e pranchar. Mexas bem finas, de 10 a 12 vezes. Cada mexa. Dica para cabelos grossos e mais resistentes. Pode escovar e pranchar com o produto nos cabelos. Fazer um teste de mexa antes de aplicar o produto. Então, vocês podem fazer da forma que eu fiz. Tá? Fazer o processo de escova e chapinha com o produto no cabelo. Ou vocês podem, depois de uma hora, né? Ele descansando. Vocês podem retirar o excesso. Para fazer o processo de secagem. E chapinha no cabelo. E aí? Vocês gostaram? Eu gostei do resultado. Amei. Ficou muito top. E assim, ó. Rapidinho. Você vê a raiz do meu cabelo. Cara, muito top esse produto. Amei de paixão. Julene, a quem você comprou? A mesma vendedora, tá? Arroba J. Rogélia. Rogélia. Certo? Eu vou deixar aqui o arroba dela. Qualquer dúvida sobre esse progressivo. Ou qualquer outro produto que eu trago aqui. De cabelo. Pode entrar em contato comigo. Ou também, vocês podem falar diretamente com ela. E aí vocês falam que veio pelo meu canal. Tá certo? Aí vocês me ajudam bastante. Eu amo vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, então agora eu tô com o produto. O produto no cabelo tá escorrendo aqui, ó. Vamos esperar. Vamos fazer mais um processo da outra. Pra ver se o efeito fica parecido, né? Com a progressiva de aloe vera. Que abre aloe vera. Então, essa é uma outra progressiva que eu vou mostrar pra vocês logo logo. Tá? E é isso. Vou esperar aqui uma hora com o produto. Pra depois fazer o processo de secagem, né? Escofa. E depois chapinha. Tá? E logo logo teremos o reino. Enquanto isso, estou aqui assistindo televisão pra passar as horas. E uma coisa interessante. É que essa progressiva, ela é líquida. Líquida, tá? E ela... Tipo, minha irmã não deixou encostar na raiz. Tô começando a sentir umas coceirinhas agora. Mas ela coça muito menos do que a de que a veloy vera se tocar na raiz. Minha gente aí, minha irmã sempre toca na raiz, né? Sempre deixa tocar na raiz. É uma coceira que não tem fim. Parece que você ia morrer agoniada de tanta coceira. E aí, tá começando a dar uma coceirinha mais a agitar agora. Mas, enquanto isso, tá suportável, tá? Então, são 5 e 17. De 6 horas, porque acho que a gente terminou de 5 horas em ponto. Antes das 5. Quando for de 6 horas, a gente pega o processo antes disso. Então, eu mostro pra vocês aqui, tá bom? Aguardem aí, que já já eu trago a progressiva pra mostrar pra vocês. E aí, acabou agora o processo de chapinha. Olha como tá bem lisinho. Esse aqui, esse outro produto, é... Ele é, como eu já falei, que ele é líquido na consistência dele. Então, assim, tá menos pesado o cabelo. Aqui na fita, ó. Tá um bagaço já. Mas, é isso, ó. Pra vocês verem, que eu não sei nem se eu tô conseguindo ajeitar aqui. Mas, é isso. Agora, vamos esperar dar uma esfriada pra poder lavar. E fazer todo o processo de secagem e chapinha de novo. Então, volta daqui a pouco. Gente, a gente já terminou aqui o processo, ó. Só o secador, né? A parte da escova. Só. E aqui, é porque minha irmã passou aquele reparador de ponta. Que é o Betox, da Melry Life. Que eu já mostrei pra vocês. Que ele também é protetor térmico. Então, assim, ele tá super liso, ó. Olha o brilho. Aí, essa daqui, tá um pouco ondulado. Ó. Tá todo bonitinho. Aí, eu vou só fazer a parte de chapinha nessa parte aqui. Juro que eu tô com preguiça. E outra, que eu também nem tenho o pente. Eu era pra ter ficado com o pente na minha irmã. Mas, acabei não ficando. Mas, enfim. Vai dar certo no final. Mostro pra vocês depois a chapinha. Só aqui na frente que eu vou fazer. Que é a parte que mais me incomoda. Né? Acho que incomoda todo mundo. Todas as mulheres, na verdade. Então, eu vou fazer essa parte aqui. E mostro já pra vocês. Então, é isso. Tchau.